Oi Laira, posso saber o que tá acontecendo aí? Tá bom, para aí Laine, ó. Parei. Ô Laine, para Laine. Mas é legal brincar de pula-pula, olha que bacana que é, tá vendo? Tá bom, hoje a produção tá um saco, não é? Sim, Laine, mas fala, sai daí. Pronto Laira. Saco, eu vou na balança agora. Vai na balança? Você quer que eu te balance? Sim. Cuidado, hein produção. Tá bom, eu te balanço. No problem. Meu Deus. Já fez isso, Laira? Já, a irmã ela faz. A irmã ela faz, só que comigo é diferente. Vai então. Você vai voar. Nossa, olha isso. Ela voou. Laira. Ela não me balança de verdade. Que isso. Gente, chega. Vamos fazer uma coisa legal, mais três. Mas que coisa legal. Você quer brincar também? A irmã quer brincar com a gente. É que é no escorregador agora, eu acho. Escorregador? Sim. No escorregador agora. Certeza? Sim, agora no escorregador eu acho de pau. Não sei como que é. Ah, aquele de madeira? É o de madeira. Vamos lá, mãe. Eu nunca vou no escorregador. Sim. Eu caibo? Caibe. 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 Corre! Nossa, eu não sei para que correr desse jeito. Vai, Laira. Olha isso. Laira, eu conto até dez. E você vai ter que escorregar, tá? Já sei. Sabe descer de pé? Não. Não sabe descer de pé? Eu não quero. Eu não quero. Ah, vai sim. Mas primeiro sentada, depois é de pé. Daí eu te ajudo, tá bom? Tá bom. Oi, gente. Uhul. Também vou aparecer aqui nesse vídeo porque é o seguinte. Aqui é o meu canal, entendeu? Então, eu sei que... Não, é o meu. É o meu canal, galera. É mentira dela porque é o meu canal. O canal dela é o Diário da Laira. É mentirosa. O meu é esse. O seu é o Diário, esqueceu? É, galera. O meu é o Diário. Você é xereta. A xereta é você. Vai logo. Um, dois, três e vai, rato. Quase caiu de cara. Nossa, que tosse. Meu Deus do céu. Essa daí tá com a gripe do porco. O porco que tá com a gripe? Porque a irmã tem uma xereta que tá com a gripe. Então vai, então vai. Em pé. Fica de pé aqui que eu vou te ensinar a escorregar. Irmã, vai te ver mais, 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 mais. Não, não. Eu vou deixar você ir sozinha. Lógico que eu vou te segurar, né? Beleza? Beleza. Beleza. Dá a mão. Fica de pé aí. Vai, pode ficar de pé. Sim. Sim. Ai, Laira. Não, não. Vai, vai, vai. Você vai descer de pé. Vai. Pati, eu tô segurando. Gente, meu coração voou. Olha lá meu coração voando no céu. Nossa, foi embora lá. Correu. Olha esse canto. Olha esse, Laira. Cara, gente. Nossa, uuuh. Para de tirar sarro. Ó, Larissa, você nunca foi no escorregador. E nem vou, tá? Porque, ó... Meu Deus. O que? Laira. Onde você vai? O que é isso? Vocês me deixam pra trás? Nossa. Deixa eu lá pra trás, caramba. Eu tô ficando muito nervosa. Ah, Jô, Laira. Ah! O que você fez? O que você fez? Eu fui ali. Mas você tá tossindo, Laira. Não pode ir lá correr. Você tá com tosse, então não pode ficar correndo, Laira. Eu ia ficar correndo aqui. Sem correr? Sim. Eu ia ficar correndo. Nossa senhora, gente. Que horror. Nossa, mas você foi ali, né? Sua medrosa. Ô, produção. O que? Não inventa não. Tá de fazer as mesmas coisas que você não vai fazer, não. Ah, poxa. Legal, Laira? Sim. Eu acho que eu vou ir lá naquela escorregadora da marrinha. Então vai. Sobe lá, Laira. Partiu. Nossa, faz bastante tempo que a gente não vem aqui, né? Faz mesmo. Faz acho que mais de um mês, né? Que a gente não vem aqui brincar. Lembra que a gente põe o sorvete aqui? Laira, espera eu. A Laira já foi? Nossa, ela nem me espera. Ué! Eu tava aqui. Tá bom. Ó, você vai escorregar no amarelo? Ó. Beleza. Já foi naquele, Laira. Vai, então. Cadê tu? Tem uma janelzinha ali. E aí? Vai lá. Escorrega, hein? Olha, que legal. One, two, three, e... Go! Eu acho que ela não vai saber, Larissa. Saber o quê? Escorregar de costas, com a cabeça ali pro escorregador. Eu também acho, viu? Dano mortal, o que você acha? Espera aí que eu vou espionar. O que ela tá fazendo ali? Ela tá fazendo alguma coisa. Eu acho que ela tá fazendo um buraco no chão. Não, ela sentou ela. Ela tá escondida. Laira, eu sei que você tá escondida aí. Não adianta não, viu? Que isso, Laira? De onde você pegou esse doce? O que foi? O que aconteceu? O que é aquilo? Eita, Larissa. Segura aqui, ela engasgou. Vai, dá aqui pra mim. Laira. O que é isso? Ai, que nojo. Oi. O que ela tava na boca? Não sei, ela comeu alguma coisa? Meu Deus, ela comeu alguma coisa. O que é aquilo? Meu Deus, ela comeu alguma coisa. Ah, não. Tem um pirulito. Ai, meu Deus. Laira, você colocou isso na boca. Você tá ficando doida. Laira. Produção. O que é isso? Ai, que negócio esquisito é esse? Tava no chão. Ah, Laira, não pode ter alguma coisa no chão na boca. Você nem sabe quem pegou isso. Cheio de formiga. Ah. As formigas já estavam comendo. Bem feito, Laira. Ninguém mandou você. Meu Deus. Mano do céu. Tá cheio de formiga dentro do saquinho. Irmã, é por causa que eu tava... Eu não tava... Eu não tinha... Você achou isso ali de baixo? Sim, eu achei. E aí eu fiquei com vontade e pensei que não tava no chão. E por isso tava escondida, Laira. Não é pra esconder as coisas de mim. Ah. Nossa, que cheiro horrível. Ai. Ai, que cheiro de podre. Como é que eu consegui colocar isso na boca? Não sei, presta atenção. Laira, respira. Vamos embora, vai. Chega. Leve esse negócio aí, vamos jogar no lixo. Senão outra criança vai colocar na boca. Tá. Nossa senhora, eu tô falando. Não é pra... Nossa, Laira. Quantas vezes eu não falei pra você que não pode, Laira? Viu? Uhum. Não pode. É, colocar as coisas, Laira, na boca. Eu sei. Se você sabe por que você fez. É porque eu fiquei com vontade. Cheio de formiga. Olha isso, você pôs na boca, cheio de formiga. Ai, olha o preto ali. Ai, irmão. É porque eu não sabia que tava enxergado. Para de fazer as coisas escondido. Não pode, é o que dá. Não é. Você aí que tá assistindo também, não é pra fazer nada escondido, viu? Se encontrar alguma coisa aí, ó. Jogada no chão, na rua, não é pra pôr na boca, não. E nem se algum estranho der, viu? Não é pra colocar nada na boca mais, não, Laira. Você acha doce aí estragado, cheio de bicho, coloca na boca? Uxi. Tá ficando doidona, é? Não, meu irmão.